Música Só vamos precisar de um tempo para organizar os homens, daí partiremos assim que possível. Música Agora, eis um rosto bem-vindo, Souma. Como vai, Cambridge? Prosperando, bem como no nosso primeiro ano. E tenho que te agradecer por isso. O risco que tomei foi bem menor do que o de vocês agora. Agradeço por atenderem meu chamado. Promessa é promessa, Eivor. Inestimável e blindada. Uba, filho de Ragnar, me alivia muito de ver aqui. Bem-vindo. Eivor, marca de lobo, me tenta com um ataque em um Essex. Quem sou eu para resistir? Podemos terminar aqui o trabalho que seu pai começou há uma década. Está preparado? Mais do que preparado. Faminto! O que eu não daria para estar lá quando ele chegar no salão de Odin? Sim. O velho caolho vai estar ocupado nesta noite. Mas não posso deixar o meu irmão em terras estranhas. Preciso levá-lo para casa. E enterrar com os adornos que eu puder juntar. Eu entendo. Que freia vigie seu caminho, brother. Até uma próxima vez. Sim. Até lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem outras vidas em jogo aqui, Stow. Eles ficariam sabendo das nossas intenções. Eu entendo. Eu prometi dar meu apoio e manterei minha palavra. Chega de explorar a alma. Hora de agir. Avante! Tomem o acampamento, Sacção! Não dá pra entrar aí. Tomem o acampamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Melhor ele ter o capuz aqui. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Arqueiros? O que é isso? 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 O que é isso?